Comentários como esses, ó, Macumbeiros Góspel, ou seja, olha o indiano emo, esse aí é o cruzado paladino, defensor, né, defensor da santidade, da castidade, é um emo, é um emo, né, e aí dizendo que vai chegar a minha hora, que já já chega a notícia, ou seja, é um macumbeiro góspel. Então essa é a grande, eu sou batista tradicional, eu sigo as bases históricas da igreja protestante, e essas pessoas que estão frequentando o Quai, frequentando o TikTok, daí a importância de nós estarmos nesse meio para alertar e aí trazer um pouco de correção a essas almas, essas almas macumbeiras. Agora eu só aviso a você, mandingueiro, que os caminhos de Deus, os caminhos de cristão, não é o caminho da mandinga, não é o caminho da mandinga, da macumba, da praga, eu vou te rogar uma praga. Não, é o caminho do perdão, do dar a outra face, do sacrificar pelo teu irmão, carregar o fardo um dos outros, essa é a lei de Cristo, carregar e os fardos um dos outros, não é rogar praga, mandingueiro, macumbeiro, você está na via errada, a via que você tem que seguir é da Umbanda, a via da macumba, de ir na encruzilhada, né, sacrificar lá para as entidades, para elas realizarem o seu trabalho de macumba. Macumba góspel não pega, então as pessoas que saem desse meio do reteté, saem desse meio da mandinga góspel, né, do labachulhas e decântaras, se decepcionam porque foram feitos de trouxa, de otários, foram enganados porque tentaram barganhar com Deus, tentaram comprar Deus, deram um carro, um carro achando que ia ganhar uma Lamborghini, deram a casa dele, o kitnet dele, achando que ia ganhar uma mansão. trouxas, otários, que saíram desse meio neopeteca, se desiludiram e aí saíram de lá, viraram desigrejados e continuaram mandingueiros. Então, Deus não é um Deus vingativo, Deus não é um Deus de mandinga, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de misericórdia, de oferecer outra face, entendeu, mandingueiro emo? Deus não é um Deusinho emo, um Deus que roga pragas nas pessoas, tá? Deus não roga praga não, cara, você tá no caminho errado. Procura lá a esquina, lá, pega uma galinha preta, umas velas vermelhas lá, umas farinhas, coloca lá, mistura umas farofas lá e faz os seus trabalhos ritualísticos. Você pode até alcançar mais sucesso do que realizar mandinga góspel. Mandinga góspel não vai resolver teu problema, tu tá na via errada. Mandinga góspel não vai resolver teu problema, tu tá na via errada. Mandinga góspel não vai resolver teu problema, tu tá na via errada. Mandinga góspel não vai resolver teu problema, tu tá na via errada. Mandinga góspel não vai resolver teu problema, tu tá na via errada. Mandinga góspel não vai resolver teu problema, tu tá na via errada. Mandinga góspel não vai resolver teu problema, tu tá na via errada. Mandinga góspel não vai resolver teu problema, tu tá na via errada. Mandinga góspel não vai resolver teu problema, tu tá na via errada. Obrigado.